Pronto para a largada, atenção, foi dada a partida pelo Derby de Epson 2022, o Epson Derby é pôr do Epson Downs, partida boa com vários e vários competidores buscando a primeira colocação e sete primeiros vêm bem agarrados, compactados, numa manta lá por fora, Tend of the Gord, toma ponto 17, West Wind Blows, correndo em segundo, com Desert Crown, correndo em terceiro, Glória 10 em quarto, Sony List, tendo em quinto, Royal Patroneja em sexto, Piz Badil, correndo em sétimo, Estouffa Ringo e oitavo, Estonietje e Nuno, Rabib em décimo, Massaquele, o décimo primeiro, da ponta Tend of the Gord, uma manta, tem dois correntes de vantagem, para o West Wind Blows, correndo em segundo, Star of India em terceiro, Estonietje e Corre em quarto, Glória 10 em quinto, Desert Crown, Corre em sexto, Royal Patroneja em sétimo, Estouffa Ringo e oitavo, Piz Badil em nono, depois vai Roya Mc, depois na sequência, Nation's Pride, depois Massaquele, Sonny List, El Rabib, na sequência, Grand Alliance, depois vai o Narani, Walks of Stars, na última colocação, na ponta Tend of the Gord, Ele vai ter um correnteiro para o West Wind Blows, correndo em segundo, Star of India em terceiro, Glória 10 em quarto, Estonietje e em quinto, Desert Crown, em sexto, Estouffa Ringo e em sétimo, Corre em patroneja, oitavo, Piz Badil em nono, Roya Mal, depois vai Nation's Pride, Massaquele, El Rabib, Sonny List, El Rabib, na sequência, Narani, o último corrente, Walks of Stars, e o ponteiro, Change of the Gord, mantém dois corpos, na manta, o ponteiro, segunda colocação, 17 em 90, West Wind Blows, na terceira colocação, o corrente, Stone Age, na quarta colocação, Star of India, em quinto, Royal Patroneja, em sexto, Desert Crown, na sétima colocação, Estouffa Ringo, oitavo, Corre, Rui, a Mal, por dentro, ao contornar, a curva de chegada, o derby de Espanhol, 12, 22 e ponteiro, Abton, Deus, ao contornar, a curva de chegada, o segmento, Change of the Gord, para o West Wind, Brows avançando para fora, o West Wind Blows avançando para fora, contornar, a curva de chegada, que entra no pedairo, na ponta West Wind, Brows dominou aqui para fora, saca a cabeça levantada, para Change of the Gord, por dentro, em segundo, Stone Age, um terceiro, Desert Crown, em quarto, Estouffa Ringo, em quinto, Rui, a Mal, em sexto, mas aquela, correndo em sétimo, e vai voltando por dentro, e vai voltando, vai tentando, com grande ação, Desert Crown, toma a terceira, toma a segunda, e com a primeira, Desert Crown, vai tomando a ponta, e para a cabeça, pesco, sumiu, Corvo, corre com a curva inteira, vai abrindo dois, Desert Crown, tem três e quatro, Corvo avançando o Rui, a Mal, Rui, a Mal, vai tomando a segunda colocação, por dentro, Change of Gord, corre em terceira, vem voando, Estouffa Ringo, aqui para fora, e na ponta, Desert Crown, ele mantém três e quatro, vai levar o derby de Epsom, dois, vinte e dois, dois, Amantan, não perda, Rui, a Mal, em segundo, Estouffa, voando em terceira, cruçam a faixa, final de Galof, Desert Crown, cruçam o disto, final de Galof, Desert Crown, Rui, a Mal, voando Estouffa, Mazaquela, Change of the Gord, Stone Age, Narani, Nations Pride, West Wind Bros, El Rabib, Gran Aliança, Pisbadil, Star of India, Glor 10, Sonny List, Royal Patronage, fechou a raia, Walks of Star, já está, aí, vou achar aqui, R, Kingscote, na entrevista local, Vitória de Desert Crown, mais caixa em 300 da Grã-Bretanha, Nataliel, na Desert Berry, por Green Desert, criação de Strawberry Fields, Estouffa, propriedade, Saíde, Suhaio, tremendo para Sir Michael Stout, grande Sir Michael Stout, jockey na entrevista local, R, Kingscote, tempo, dois minutos, trinta e seis e trinta e oito, dois, vinte e quatro centos metros, na areia do World of the Epsom, Deus, Desert Crown, chega a sua segunda vitória, em duas saídas, Aspizinho, Ficca, tem duas atuações, bom, Corro Cavalo, venceu o Gigalop, Corro, muito, se Desert Crown, filho do Nataliel, na Desert Berry, por Green Desert, o resultado do Epsom Derby, 2022, Grupo 1, vitória do Desert Crown, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.